Hoje é sexta-feira, Brutinho. Sexta, papai! Sexta da Agonia. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E Brutinho, hoje tem samba aqui na Sexta da Agonia. É, papai, eu sou minha partida de primeira vez. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Hoje à noite precisamos conversar Só assim que eu te dizer Que a minha melhor escolha é você Só preciso de uma chance Pra fazer valer Essa vontade incessante De querer você Tá em suas mãos... Wesley Lima aqui no Brasil, gente. Tudo bom, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. E quem é que tá te acompanhando aí? Aqui tem o Rodrigo. E aí, Rodrigão. E aí, Rodrigão. E aí, meu querido, grande músico também, Dezinho. Dezinho? É. Dezinho é do pandeiro aí, né? Dezinho é do pandeiro. Toca tudo. Toca aí! Toca? Um pouquinho aí. Qualquer coisa que você quiser. Aí. É, é, é. Não é fácil tocar pandeiro, não? É. Deixa eu tentar. Vai lá. Cadê a música do terror aí, meu filho? Aham. Vamos acordar aí? Música é fácil? Fácil, fácil. Já que Deus. Primeiro faz o quê? Assim? Já toquei, amigo. Foi isso aí mesmo. É só isso aqui? Já foi. Já foi. Faz o palórdio aí. Diz que é fácil, mas não é não, irmão. Tem que ter talento, viu, amigo? Não é fácil não, né, Wesley? Com certeza. E aí? Dezinho é um grande músico. Virtuoso, estudioso, né? Toca tudo, toca cuica também. E esse instrumento é o quê? Aqui é um cavaquinho. É o cavaquinho. Sim. Toca um pouquinho aí, só, só... E a marcação é ali? Ah, é o tantã. É o tantã. Isso. Vá. Aí, é um pistola. Profissional, profissional, né? Então, para... Aê! Wesley, a gente vai conversar muito? Sim. Sobre... E aí, sabe que tá rolando festa junina, né? Sim. Daqui a pouquinho eu quero essa mistura aí de samba com festa junina. Pode ser? Claro, pode ser. É o Forrogode. Forrogode? Sim. Também? E agora, você vai cantar o quê? Vou cantar a música de minha autoria. O nome da canção é 20 em ponto. 20 em ponto? Uma música com parceria de Berg e Vicente, um grande amigo meu, lá do Rio. Compositor de mão cheia. Tem várias canções no Pericles, Ferrugem de Ocinho. Me deu a honra de escrever com ele. A gente fez essa música. E graças a Deus, todo mundo tá abraçando. Eita! Olha o Instagram do homem aí. WL Cantor. WL Cantor no Instagram. Wesley Lima Cantor. Meu amigo, minha amiga, Sexta da Agonia, roda a vinheta. É com ele, Wesley Lima. Vá! Vá! 20 em ponto. Fiz de tudo pra chamar sua atenção Só você não percebeu Que ainda o seu lado Tá faltando eu Hoje à noite precisamos conversar Só assim pra eu te dizer Que a minha melhor escolha é você Só preciso de uma chance Só preciso de uma chance Pra fazer valer Essa vontade incessante De querer você Sair em suas mãos Pra gente se envolver Vambora! Já marquei Nosso encontro Naquele restaurante japonês Tudo certo, mas se as 20 em ponto Espero sim como resposta dessa vez Se aceitar o meu convite Pode ter certeza que não vai se arrepender Nosso jantar Vai se ensinar de filme Já não vejo a hora de poder te ver Até o motel reservei Pra gente amanhecer Até o motel reservei Pra gente amanhecer Só preciso de uma chance Só preciso de uma chance Pra fazer valer Essa vontade incessante De querer você Sair em suas mãos Pra gente se envolver Já marquei! Já marquei Nosso encontro Naquele restaurante japonês Tudo certo, mas se as 20 em ponto Espero sim como resposta dessa vez Se aceitar o meu convite Pode ter certeza que não vai se arrepender Nosso jantar Vai se ensinar de filme Já não vejo a hora de poder te ver Até o motel reservei Pra gente amanhecer Até o motel reservei Pra gente amanhecer Até o motel reservei Pra gente amanhecer É! Cadê os aplausos, Wesley Lima? Que rapaz, adorei, viu? Obrigado! Já que a gente tem uma banda de samba e ela vai pra Inglaterra A gente, fiquem aqui Wesley vai cantar mais uma pra gente ir pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Vai lá, Wesley, mais uma pra gente Vai lá, vai lá, vai lá! Olha aí! Capricha! A mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu balão de bomba Entrego a quem mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu balão de bomba Entrego a quem mereça usar Aí! Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo a sambista mais novo O meu pedido final Quem tá feliz solta a voz e canta com a gente! Bora! Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar É sexta-feira Cadê o Wesley Lima que tá aqui? Ô Wesley, a gente tá nas festas juninas, né? Sim, sim E tem um encontro, será que com samba e festas juninas? Será que dá pra rolar isso aí? Dá sim, a gente faz essa mistura, né? É também? É, a gente toca muito forró também, em ritmo de pagode E dá muito certo A gente tem uma agenda fixa O ano inteiro A gente toca toda quinta-feira No Pai Inácio Na Vila Caramuru Ali do Rio Vermelho Ótimo Nosso pagode começa a partir das 18 horas Todos vocês estão convidados E aos domingos Nós temos um encontro marcado No Bão Petiscaria A partir das 15 horas Que fica aonde aqui em Salvador? No Estiep No Estiep É, Bão Petiscaria Manda um forte abraço pra Rick e Laque também Bão Petiscaria Grandes, grandes Convidar você pra ir lá comer uma feijoada Ah, eu vou lá Domingão Domingão Domingo é 2 de julho, né? Isso Realmente o Corocom Vamos cantar Tem um encontro aí? Tem sim Dá pra fazer um encontro? Pode ser agora? Agora Festa junina com samba Será que dá agonia aí? Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá Me moco merda Numa noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas ou morados Uma vontade e um desejo Santos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso mil Sem saber que a tempestade Chega, vá depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar Acabar Obrigado por sua presença aqui, meu irmão Deus lhe abençoe mesmo, viu? Tá me assistindo, minha mãe, minhas tias, meus primos Vou dar um forte abraço também a todos os parceiros, patrocinadores Tetinho Barbearia, Loja O Criolo, Quinho Variedades, Henry Xavier E divulgar também um evento que no dia 15 do sete eu vou estar participando do evento que se chama Vou Pagodear Onde é? Na Botecaria, na Pituba Que beleza É um evento maravilhoso a partir das 16 horas, dia 15 agora de julho É isso aí Meu povo, domingo 2 de julho, então fica ligado aí também, a gente vai estar lá participando Quando me encontrar, pode falar comigo, tirar foto, não tem problema nenhum Vou estar lá sim, lá na Lapinha, vou estar passeando lá no 2 de julho Obrigado pelo carinho, pela audiência, vai lá no arroba o Zé Bueno Arroba Band Bahia também Vamos encerrar com música? Vamos sim Obrigado pela presença mais uma vez, viu? Gratidão, a gente te agradece E o sistema é bruto Brutíssimo Mas não é pro povo não Então vamos lá, o Wesley Lima encerrando essa sexta-feira, sexta da agonia Aqui no Brasil, gente, o sistema é bruto Tchau Música de nossa autoria, 20 em ponto Fiz de tudo pra chamar sua atenção Só você não percebeu Que aí do seu lado tá faltando eu Hoje a noite precisamos conversar Só assim pra eu te dizer Que a minha melhor escolha é você Só preciso de uma chance Pra fazer valer Essa vontade cessante De quê? De querer você Está em suas mãos Pra gente se envolver WL Vambora Já embarquei Nosso encontro Naquele restaurante japonês Tudo certo Vai ser às 20 e ponto Espero sim como resposta dessa vez Se aceitar O meu convite Pode ter certeza que não vai se arrepender Nosso jantar Vai ser sinal de filme Já não vejo a hora de poder te ver Até o motel reservei Pra gente amanhecer Pra gente amanhecer Até o motel Até o motel reservei Pra gente amanhecer Já marquei Já marquei Já marquei Nosso encontro No meu convite Pode ter certeza que não vai se arrepender Pode ter certeza que não vai se arrepender Nosso jantar Vai ser sinal de filme Já não vejo a hora de poder te ver O quê? Até o motel reservei Pra gente amanhecer Nosso encontro é domingo No bom pediscaria Conto com a presença de todos vocês